Aí, é o lugar Aí o mazão d'água aí Ali é a ponte que liga Fortaleza a Calcaia Aquele viaduto ali é a ponte que liga Fortaleza a Calcaia Aquele viaduto ali é a ponte que liga Fortaleza a Calcaia Aquele viaduto ali é a ponte que liga Fortaleza a Calcaia Tchau.